O que é o Fábio Domingos? 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 Você tem perito contador, perito economista e administrador que entra na figura do perito contador. Então, a pessoa que às vezes é formada em economia não tinha a menor noção que poderia ser um perito de Polícia Federal? Pode, um perito contador de Polícia Federal. Um contador também, obviamente, claro, pode ser perito nessa área. Você tem perito médico de medicina legal, mas tem perito odonto em odontologia, tem perito veterinário. Então, hoje em dia, perito engenheiro, são várias áreas de engenharia com perícia de Polícia Federal, e você pode ter um salário superior a R$ 10 mil, que hoje está o salário da perícia nessa faixa. Chega até R$ 13.500 com plano de carreira, mas o salário inicial já está superior a R$ 10 mil. Então, assim é importante você entender. Até pelo site da UNB, que é a banca examinadora desse concurso, é o www.cesp.unb.br. Nesse site você pega, inclusive, os programas editais anteriores, e pode lá, inclusive, descobrir quais são os concursos de perito, quais são as áreas de perito em que a Polícia Federal sempre abre vagas. Então, fica dada essa dica aí também do perito de Polícia Federal. Agora, para escrivão, agente e papiloscopista, como a gente estava falando, o nível superior é em qualquer área de formação. E a Polícia Federal sempre coloca um quantitativo muito grande de vagas. O último concurso, por exemplo, veio com mais de 2 mil vagas num único concurso só. Não, você vê, um único concurso, uma única prova para mais de 2 mil vagas. E existe uma característica interessante, é claro, como é cargo de Polícia Federal, tem uma prova física. Então, a Polícia sempre chama, normalmente, 3 vezes mais o número de aprovação, 2 mil vagas, ele vai chamá-la 6 mil pessoas para fazer a prova física, porque tem muita gente que perde a prova na prova física. Então, é importante também lembrar que se você quer fazer um concurso para a Polícia Federal, é muito importante, conjunto com o início do estudo, você lá, conjuntamente ali, no seu início de estudo, você começar a fazer uma preparação física, e na verdade, você só tem a ganhar. Se você está fazendo preparação física, você vai ficar bem de vida, vai liberar endorfina, vai ficar esbelto, saudável. Então, é importante você, ao começar a estudar para a Polícia Federal, no mesmo momento, começar a trabalhar já a sua parte física, porque são duas provas, a prova escrita e a prova de teste físico. E não é nada difícil, não. É uma corrida, um tiro, que é aquela corrida rápida, assim, de 100 metros, tem só um tempo, que, na verdade, pode, inclusive, aumentar a sua nota, quanto melhor o seu condicionamento físico, porque a nota hoje, ela é evolutiva, ou seja, não é um concurso mais só de iluminação. A função da prova física, hoje, é de classificação. Você tem a nota da prova escrita e você tem uma nota da prova física, ou seja, é claro que a questão é tempo. Enquanto menos tempo você fizer uma corrida, maior a sua pontuação, pode, inclusive, aumentar a sua classificação dentro da prova. Já vi gente com classificação 3 mil e pouco, que, depois da prova física, passou para 700 e pouco. Ou seja, estava lá dentro das 2 mil vagas iniciais, está ok? Então, essa é a dica de hoje e agora. É um concurso que você tem que começar a estudar com antecedência. A previsão é só para o ano que vem. Então, você já pode começar a estudar com calma, lembrando que, no meio do caminho, como a Polícia Federal tem português, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, informática, atualidade no programa, se você estiver estudando para a Polícia Federal, no meio do caminho saiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que, apesar de ser um concurso de nível médio e segundo grau, ele paga hoje um salário superior a 5 mil reais, então, acaba sendo, sem dúvida nenhuma, uma outra excelente opção, você pode prestar também. Basta você ir lá, fazer um módulo separado de Código de Trânsito, estudar essa matéria separadamente de Código de Trânsito, que você vai estar apto a fazer também o concurso da Polícia Rodoviária Federal, sem falar que essas também são matérias de concurso da área de Polícia Civil dos Estados. Então, ao estudar para a Polícia Federal, você está se preparando também para a Polícia Civil e para a Polícia Rodoviária Federal. Então, essas são as dicas aí, e é claro, sem dúvida nenhuma, que você, sendo um policial federal, você também tem mobilidade no território nacional, podendo, inclusive, né, se você quiser ter uma vida mais tranquila lá para o Norte, Nordeste, para o Sul, você ainda tem essa mobilidade por ser policial federal, de depois de um certo tempo lá dentro, você escolher uma nova residência no país, fazendo um pedido de remoção, tá legal? Então, essa é a dica para vocês, ou seja, a Polícia Federal, hoje vai ser assunto do nosso programa, vocês vão estar aí ouvindo pessoas falar, né, sobre a Polícia Federal, e a dica seria o concurso, então, por ano que vem, estudar necessariamente com antecedência, que é um concurso que tem muita matéria, tem muito conteúdo, né? Lembrando, então, que para delegado federal, precisa ser de formação em Direito, bacharel em Direito, não precisa ter prática forense. É importante ressaltar isso, que tem muita gente que pega o diploma da faculdade, mas não tem aquela carteirinha da OAB para advogar. Não precisa passar na prova, nem ter carteira da OAB para ser delegado, basta você ter o diploma da faculdade de Direito, é importante ressaltar isso, tá ok? Então, com o diploma na mão, você já pode fazer um concurso para delegado federal, e ter aí um salário superior a 10 mil reais, para quem está estudando Direito, se formando, ou já se formou. E é interessante também, porque o cargo de delegado federal, ele dá a prática forense para os concursos jurídicos. Então, se você está ali como delegado federal, você quiser fazer um concurso para juiz federal, olha que interessante, você se formou em Direito, não fez a prova da OAB, não pegou a carteira da OAB, você não quer advogar, você quer fazer concurso. Você passando em delegado, três anos com o cargo de delegado, você já pode fazer o concurso para juiz federal, porque esse cargo te permite essa ascensão, tá ok? Então, essa prática forense conta também como delegado de Polícia Federal, tá legal? Ressaltando isso aí para vocês, que é importante. No caso de perito, então, perdão, é de perito, você tem várias áreas de perito, engenharia, medicina, odontologia, que você pode estar fazendo também com salários superiores a 10 mil reais, e você tem os concursos para qualquer nível superior, nível superior em qualquer área de formação, que são, então, agente, escrivão e papiloscopista de Polícia Federal. Essas foram as dicas aí de hoje para vocês. Vamos começar o programa aí, falando bastante hoje sobre Polícia Federal. Até semana que vem. Eu converso agora com o professor Gustavo Melo Knoploch. É pronúncio, você está certo? Knoploch? É, Knoploch. Knoploch. É mudo. Dá onde vem? É polonês. Polonês. Você é polonês? Não. Descendente polonês. O professor Gustavo Melo está lançando o seu novo livro, Manual de Direito Administrativo. Fala um pouco desse livro. Bom, esse livro lançado essa semana agora, né, e a minha ideia de preparar esse livro, eu senti muita, eu sinto muita carência nos livros, né, de preparação para concurso público, porque a maioria deles ou é muito, muito pouco abrangente, né, aquele muito, muito rasteiro, e aí não chega no nível dos concursos bons, né, ou então os livros são, normalmente, aqueles livros acadêmicos, né, que se aprofundam demais e passam do ponto para concurso público, né. Então, resolvi preparar esse livro ali, que acho que a vantagem dele é ter uma linguagem acessível, né, principalmente o pessoal que não é da área, da área de direito, né, começar com uma linguagem acessível, entendendo exatamente o que eu quero passar, né, mas chegando num ponto, chegando num nível que é exigido nos concursos, né, para fiscal de renda. Ou seja, ele é um livro preparatório para quem deseja prestar concursos públicos, né. Exatamente. Editora Campos. Editora Campos, eu sei, via, né. Foi lançado essa semana? É, foi lançado essa semana agora, na quarta-feira, né, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, num coquetel de lançamento, e agora essa semana está vivendo aí. Gustavo, conta pra gente. Você...